O contratante Sepulturas recém-cavadas, corpos desmembrados, mentes fragmentadas e lares desfeitos. Que fazem uma lavagem cerebral, te instilam um falso senso de patriotismo. Instabilidade econômica. Depressão. E toda essa miséria é por nossa causa. Nós treinamos para matar. Nós os treinamos para desistirem de suas vidas sem pensar. Nós os ensinamos a serem descartáveis. Tudo tem sido uma mentira. Saia, Cânua. Onde você está indo? Não pode nos deixar assim. Não sem uma maldita boa explicação. A empresa ainda precisa de você, chefe. O que a empresa precisa é de uma nova gestão. Eu vim aqui para proteger pessoas e não matá-las. Foram apenas alguns incidentes, chefe. Apenas alguns incidentes. Um incidente já é demais. Não. Minha consciência não me deixa continuar assim. Da verdade é. Que eu tenho pensado em sair por um tempo. Tenho considerado criar minha própria empresa de segurança. Cano, já falamos sobre isso. Aonde quer que vá, o seguiremos. Está preso conosco. Ok. Vamos lá. Que tipo de lugar fudido é esse que você nos contrataria para proteger, hã? Já esteve no México? Não, 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 não. De jeito nenhum. Você não pode escapar de mim. Kabum. Mãe. Como está linda, querida? Cadê o Erasmo? Eu não sei, mãe. Não? Hum. Esse garoto. Eu vi. Bom dia. Você viu o Erasmo? Não. Hoje não, senhora. Não? Hum, hum, hum. Aquele bendito garoto. Ok. Põe o cinto de segurança, querida. Maria. Sim, senhora. Você viu o Erasmo? Não, senhora. Ele não veio nem para o café da manhã. Não acredito. Alfredo. Pode procurar o Erasmo, por favor? Sim, senhora. Obrigada. Você quer um pouco disso? Toma. Desculpe, senhora, mas o menino ainda sequer tomou banho. Esse maldito garoto. Erasmo. Erasmo. Ele não pode ouvi-la, senhora. Ele está com seus fones de ouvido. Só pode estar de brincadeira. Alfredo. Faça com que ele tome banho e se vista e então o traga para a igreja. Sim, senhora. Deixe isso comigo. Obrigada, Alfredo. O jogo acabou. Vai tomar um banho. Alfredo. Eu estou perto de vencer todas as fases. Poxa, você está me incomodando. Muitos níveis são muito difíceis, mas é hora de tomar banho. Agora eu vou abrir a água. Vamos lá, prepare-se. Sua família te deixou para trás. E o Erasmo? O que você acha? Jogando jogos. Nem estava pronto. Mas Alfredo vai vesti-lo e levá-lo à igreja. Esse garoto e os videogames. Vou te falar uma coisa. É a única coisa que ele pensa. E de quem é culpa disso? De sua mãe. Ah, sim. É sempre minha culpa. É sempre minha culpa. Magnata da mídia assassinado. Ramon Sanches é o sócio de Valdez da companhia. Se encarrega do negócio e é nomeado guardião de Erasmo Jr. Eles vão tentar matar o menino? E a Gabel... A CIDADE NO BRASIL 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 A MOÇA JOVEM DO SEU GRUPO PODE FICAR AQUI O quarto principal tem uma bela vista para o oceano Você pode ficar lá Isso não será necessário Obrigado Ah Erasmo Esse é o cavaleiro da empresa de segurança que eu lhe falei Lembra-se? Olá Erasmo Meu nome é Cano Como eu disse O menino perdeu toda a sua família e Bem, tem sido Tem sido muito difícil para ele A personalidade de Erasmo mudou completamente E Eu mal reconheço a criança que ele está se tornando Ele parou completamente de se socializar Ele apenas Ele apenas senta-se ali em seu quarto O dia todo E joga o mesmo jogo Isso é tudo o que ele faz agora Jogar jogos De novo E de novo A psiquiatra dele nos disse Que é uma espécie de Um mecanismo de defesa, sabe? É como ele lida com isso Nós todos esperamos que ele se recupere logo Existe algum acesso pelo mar? Não Não há acesso, senhor O penhasco junto ao mar é De 100 metros de altura Estamos muito Muito isolados aqui Você tem o nosso primeiro pagamento? Preciso falar com o resto do pessoal da casa o mais rápido possível Só restam três dos funcionários que restaram Maria, a cozinheira Elvia, a babá E eu mesmo E a psiquiatra e o senhor Sanches? A psiquiatra estará na escola amanhã Você pode encontrá-la lá Ah, e o senhor Sanches Me disse que quer Apoiar a Erasmo em seu primeiro dia de aula Ele está mentindo Só entre nós dois Eu acho Que a verdadeira razão Para ele ir É ver como ele vai investir o dinheiro Vou precisar de uma lista de qualquer que visite aqui Convidados, trabalhadores, qualquer um Precisamos verificar os antecedentes Sim, é claro Dê isso ao resto dos funcionários Isso? Crachá de identificação Crachá de identificação? É pra quê? Elvia, não comece Estamos montando Pegando ponto de controle Se precisar sair da casa Para qualquer coisa Será necessário que mostre o crachá Antes de ser autorizada a voltar Isso é ridículo O senhor Sanches sabe Você está transformando A casa dessa criança Em uma prisão Isso é pra sua própria segurança E da criança A criança Está segura Elvia, por favor Não, Alfredo Você sabe tão bem quanto eu Que não há mais perigo Se eles quisessem matá-lo Eles já o teriam feito Com licença, senhor Eles só estavam atrás do senhor Valdez Não da sua família Ele fez muitos inimigos Pelo que escolheu publicar E finalmente eles o pegaram E infelizmente Sua família estava junto Essa menininha E a sua esposa Colateral Ele deve estar com fome Com licença Dê-nos licença, senhor E isso tem sido muito difícil Para todos nós envolvidos Com sua permissão Eu falarei com ela Sinto-se em casa Por favor Ela estava tendo Um relacionamento Com o pai É óbvio Chamo eu Iremos verificar Rotas alternativas amanhã Entendido Chihuahua Sim, chefe Mojo, um ponto de controle Na curva Entendi Vamos lá E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Somos tudo o que eles têm Seja o que for Legalmente você não é mãe dele Seu guardião legal é o senhor Sanches E ele me deu autoridade Pra tomar esse tipo de decisão Sim, mas o senhor Sanches Só conhecia o senhor Valdez Não conhece Erasmo como eu conheço Estou com ele há oito anos Sete dias por semana Vinte e quatro horas por dia Ninguém entende melhor O que ele precisa do que eu Como psiquiatra dele Minha opinião profissional É que ele seja reintegrado Na sociedade o mais rápido possível É o melhor pra ele nesse momento Eu sinto muito que não esteja de acordo Mas você não é a mãe dele Tenha um ótimo dia Mulher estúpida Música 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 A CIDADE NO BRASIL Isso é perto o suficiente Garganta por fora Será que ele tem o dinheiro? Você tem o dinheiro? Meu chefe quer garantias de que estamos seguros Eles não podem prometer nada, nada é certo hoje em dia Meu chefe não promete nada, não se pode ter certeza hoje em dia Está tudo aí? Diga a eles que eu agradeço pelo respeito que me demonstraram Diga ao seu chefe Que o meu chefe aprecie o respeito que você tem demonstrado Retregue as placas Certifique-se de colocar isso em seu veículo Nos encontraremos aqui de novo em um mês A mesma hora E a mesma quantia Deseje-lhes para mim Boa sorte e tomem cuidado Ele diz boa sorte E tomem cuidado Tchau 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 O meu contato me colocou em contato com ele Ele é confiável Quanto você confia no seu contato? 80% 85% 90% Ele é um bom contato, ok? Você viu o rosto dele? Não, estava muito escuro Mas se serve de consolo Eles dizem que o Garganta Profunda É a razão que Nixon perdeu sua presidência nos Estados Unidos Eu estou tendo dificuldade em confiar em um cara que se nomeou Baseado em um filme pornô dos anos 70 Diga ao seu amigo hacker para obter o IP desse cara Certo Vamos ver se conseguimos seu nome verdadeiro Muito bem Vamos nessa Está precisando de algo? Garoto doido Ei Tudo bem? Tudo bem, chefe Poderia tirar isso da minha frente, por favor? Vai se foder, Chamês Tioas, o que eu disse sobre suas bombas artesanais? Não vamos precisar delas para esse trabalho Eu estava entediado, chefe Isso me mantém tretido Ok Tens de não explodir Talvez precise de você mais tarde Entendi Cano Você demorou para voltar Como está tudo por aqui? Pronto para amanhã Isso é ótimo E o chamo? Ele está trocando as placas Afro de você mais tarde Ah, é loucão Hum... E a sua coisa E a sua vez É a sua vez Ou E a sua vez É a sua vez E a sua vez E a sua vez E a sua vez Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Você sabe quem? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Che, tchau, 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 tchau. O que quer dizer quando você diz que a merda bateu no ventilador? Meu contador não tem ideia de quem é o cara E agora ele desapareceu Eu ainda estou trabalhando nisso Você não entende, cara Preciso da sua ajuda Meu chefe está perdendo a fé em mim Desculpe, mas eu te disse que essa merda levaria mais tempo do que eu esperava É complicado Como agradar uma mulher Você tem que aprender a aceitar uma piada Não pode levar tudo tão a sério Olha, Chamitin Esse garganta profunda é um malandro astuto, mas está quase pronto Quanto tempo mais agora? Ah, eu não sei, eu não saio do meu computador Desde a última vez que conversamos ao telefone Eu ainda nem sequer saí pra cagar Você é horrível Estou começando a ficar conchipado porque eu me recuso a deixar minha mesa Você me entendeu? Ok, ok, eu não preciso ouvir isso Ligue para mim quando eu tiver alguma coisa Eu te ligarei, eu prometo Ele sempre quebra as promessas Não, 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 Dina, cala a boca Eu não é Olha, eu te ligo, eu prometo Certo Nada ainda Você viu Elvia? Está no quintal Senhor Elvia, preciso te fazer umas perguntas Sinto muito, eu não posso Eu vou pra cama Falaremos amanhã Seu primo Rigo O quê? Sou suspeita agora? Não, senhora Isso não é uma investigação Não somos policiais Estamos simplesmente tentando reunir o máximo de informação possível Para que possamos trabalhar eficientemente e proteger vocês O seu primo Rigo está envolvido com um dos cartéis Tudo o que preciso saber é se ele teve algo a ver com isso Olha Eu trabalhei para esta família por oito anos O senhor Valdez foi muito bom para mim Mais do que eu merecia Nunca teria feito nada para atraí-lo Eu sempre fui leal a esta família E sempre serei Acho que ele sabia sobre o seu primo Sim Sim, ele sabia Ele sabia Minha presença aqui lhe deu algum tipo de segurança Além disso Meu primo me ama muito Ele nunca deixaria nada ou alguém me machucar Ou a essa família Eu te asseguro Que eles não tiveram nada a ver com a morte do senhor Valdez Deve ter sido outra pessoa que fez isso Veículo à vista Estão atirando Estão atirando Vá buscar o Erasmo Entre no quarto do pânico E não saia de lá até que eu diga Ai meu Deus Erasmo 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 Estão todos bem? Cano, tudo bem aqui? Eu estava de camarote. E você, Tio Ruaz? Tudo bem? Eu estou bem, chefe. Erasmo, você viu isso? Sim, querido. Vamos. Procurem por sobreviventes. Entendido. Erasmo! Alfredo! Você viu isso, Alfredo? Uma das caminhonetes explodiu. Foi muito mais legal do que esta tarde. Muito mais bandidos mortos. Mal posso esperar para contar a todas as crianças da escola amanhã. Aqui, sem sobreviventes. Tchau, Tio Ruiz. Eu tenho um. Nós temos mais vindo. Eles estão em um carro, vindo devagar. Quase certo que é um carro de polícia. É uma mulher? Afirmativo, Cano. É a chefe da polícia, ela está conosco. O que ela está fazendo aqui? Ela provavelmente veio aqui para nos avisar sobre o ataque. Telefones não funcionam ou algo assim? Acontece que ele ainda está vivo. Cano. Você deve conseguir o verdadeiro nome do Garganta Profunda imediatamente. Sim, senhor. Vejo que eles chegaram antes de mim. É, não sei por que não ligou antes. Bem, eu tentei, mas não havia sinal. Ei, chefe. Eu não tenho sinal, vou verificar a internet, ok? Entendido. Bruce! Sim, senhor. Veja se a aranha fixa da mansão está funcionando. Entendido, senhor. Quantos cadáveres nós temos? É, mais seis. Mas temos um sobrevivente, você o reconhece? Gato. Por que minhas pernas ficaram dormentes? Só fique calmo. E tente não se mover. Ele precisa de um médico. Leve-o se quiser. Não temos tempo para isso. Tá bem, então. Eu levo. Vou precisar de ajuda para colocá-lo no carro. Ah, vamos lá. É inútil. A internet também caiu. Entendido. A linha fixa está funcionando, chefe. Rosa, informe a equipe que nós estamos saindo. Você ainda tem meu cartão, certo? Ótimo. Envie um e-mail assim que estiver em segurança. Sim, eu irei. Mas e você? Não há como você ficar aqui, certo? Nós te alcançaremos. Tá certo. Te mantém em movimento. Eles fizeram? Onde foi isso? Como isso aconteceu? Provável que tenha muito mais a caminho. Vamos ter que partir. Ainda não temos um lugar seguro. Assim que tivermos, diremos a vocês. Preciso que estejam mais preparados que puderem. Tá bom. Vou buscar a criança. Ei, garota. Você sabia que os conquistadores construíram a maioria de suas igrejas no topo dos templos que eles destruíram? A razão pela qual eles fizeram isso era para estar perto de Deus. O problema com isso foi... Quando houve um terremoto, todas as igrejas simplesmente se desfizeram. Isso dói. Mas os templos sempre foram deixados ilesos. Eu não sabia disso. Os templos disseram. Vocês ainda pensam que são durões? Nós sobrevivemos a vocês. Nós sobrevivemos a vocês. Companhia, eles estão fora da minha linha de visão. Repito, eles estão fora da minha linha de visão. Copete, Copete nos dê a cobertura. Entendido. Você está bem? Sim, sim, eu ficarei bem. Essa é a primeira vez que eu levo um tiro. Bem-vindo ao clube. Kiyos, por favor, diga que fez as bombas que eu disse para não fazer. Você me conhece, chefe. Eu adoro fazer essas bombas. Rico, preciso que ajude o tio a colocar as bombas na estrada. Entendido. O que você quer dizer? Quer dizer que estamos encurralados? Há outro grupo de homens armados na saída. Outro grupo? Sim, há dois grupos atualmente bloqueando a saída. Então você está dizendo que a gente não pode sair? No momento, não. Você vai matar os caras maus? Erasmo. Erasmo. Quer tomar um leite morninho? Vamos, meu garoto. Vamos lá na cozinha. Alfredo, quanto dinheiro você acha que o senhor Sanchez pode arranjar em tão pouco tempo? Eu realmente não sei. Bem, o que está errado? Eu não sei quantas pessoas viram aqui, hã? E bem, talvez possamos chegar a um acordo com eles. Eu ouvi, pode por favor ligar para o seu primo e ver se ele pode nos dar uma mão? Claro. Agora mesmo. Não deveria ter vindo por aqui, seu idiota. Eu não sei. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL As guerras são projetadas especificamente para beneficiar um minúsculo grupo de privilegiados Eles não se importam com danos causadas pro resto da humanidade O que quer dizer, contudo, tem sido uma mentira a Tcano? Leia o livro e verá o que estou dizendo As guerras não são o que os políticos dizem que são. Os políticos são bonecos. Bem, nesse momento eu não tenho tempo para lê-lo. Eu o farei mais tarde. Quando eles não precisam mais das massas, eles os chutam de volta para a terra. A maioria dessas pessoas são apenas jovens soldados. Não mais crianças que terminam traumatizadas ou desiludidas. Mas eles enchem suas jovens mentes com falsas ideias de patriotismo e valor. Precisamos usar essas guerras contra eles, para que possamos tomar o poder de volta desses monstros. Fale! Fale! Ei, vamos pessoal. Já é o suficiente. Ei, o que eu te disse? Relaxa, amigo. Nós sabemos o que estamos fazendo. Fala, filho da puta. Fala, filho da puta. Fale! Isso é um. Isso é um. Isso é um. Me diz. Isso é um. Ei, me fala. Bem, você está nisso mais de uma hora e ele não lhe disse merda nenhuma. Volte ao seu posto, Ponto. Deixa ele. Eu disse para voltar ao seu posto, saco de lixo. Eu disse para voltar ao seu posto. 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 O que é isso? Tudo o que você sabe tem sido uma mentira. Seu amigo, Sergei Russo-Petrov. Alguém está vindo em nossa direção, Keno? Quem? Um homem que está assinando com um lenço. Deixe-no passar, eles podem tê-lo enviado para negociar. Russo, você e Rico vão e encontrem ele na estrada. Entendido, chefe. Senhor Sanches! Alfredo... Como atravessou a barricada? Consegui chegar a um acordo. Ai, graças a Deus por isso. Que tipo de acordo? Sinto muito, mas... Só posso tirar os funcionários e o Erasmo. Isso é o melhor que posso fazer agora. Então eles não estão recuando? Não. Espere, o que você está dizendo, Sr. Sanches? Eles vão nos matar? O que significa que... Eu fiz o que eu pude. Sr. Sanches, éramos nós que deveríamos fazer as negociações. Eu lhe pedi para juntar todo o dinheiro que pudesse e nos ligassem. Não, é minha responsabilidade. Fiz o que precisava para garantir que ele sobrevivesse. Isso é o melhor que posso fazer. Aqui. O melhor que poderia fazer? Sim, o melhor que pude fazer. Então está dizendo que usou a todos nós? Como isca? Você começou a atirar logo atrás do portão? Você derramou o primeiro sangue? A partir daí acabou pra você? Não, não. Eles atiraram primeiro. Atiraram porque protegia Erasmo. Elvia. Eles não podem. Aqueles homens lá fora com as armas grandes não se importam com o que é justo. Eles jogam com as próprias regras. Nunca iremos convencê-los. Você não pode oferecer-lhes mais dinheiro, Sr. Sanches? Isso não se trata de dinheiro. Eles querem sua vingança. E eles não vão parar até conseguirem. Mas e quanto a ela? Não podemos deixá-la aqui. Ela não tem absolutamente nada a ver com isso. Quem é ela? Ela é chefe da polícia local. E mencionei isso pra quando falamos no telefone, Sr. Sanches. Ah, sim. Claro que sim. Sinto muito, mas fiz tudo o que pude. Sinto muito, eu tenho que ir. Mas, senhor, não podemos deixá-los aqui simplesmente para morrer. Não, não, não. Ficaremos bem. Você pode ir. Vamos, vamos lá. Pela segurança da criança, você tem que ir. Não, 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 não. Estou indo. Então vou ficar. Não. Essa garota. Ela pode tomar o meu lugar. Alfredo. Essa não é a hora pra ser um idiota. Nós temos que ir. Não, Sr. Sanches. Você faz parte da família. Você vem comigo. Não, não, não. Eu vou ficar. Isso não tá ajudando ninguém. Eu vou ficar aqui mesmo. Não. Não faça isso. Você deve tomar o meu lugar. Tome o meu lugar. Obrigada. Ela pode tomar o lugar do Alfredo? Eu não mencionei o gênero das pessoas que sairão. Então se ela vier conosco, eu não penso que teremos um problema. Eu vou buscar o Erasmo. Não. Eu não sou o lugar do Alfredo. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Erasmo, Erasmo, acorde. Erasmo, me escute. O Sr. Sanches está lá embaixo, ok? Eu quero que você vá com ele e fique com ele alguns dias. Maria e Elvia irão com você, ok? E eles vão tomar conta de você até eu chegar lá. Você entendeu? Você não vem? Não. Não, eu tenho que cuidar das coisas aqui primeiro, está bem? Você vai matar os caras maus? Claro. Vou matar todos os caras maus. Obrigado. De nada. Você tem que ser um bom menino, ok? Ok? Ok. Ok. Ótimo. Agora levante-se. Depressa. Depressa. Olá, Sr. Sanches. Olá, Sr. Sanches. Desculpe. Não é pessoal. Vamos lá. Você sabe atirar? Não. Na verdade, não. Mas posso aprender. Tira melhor se nos ajudar com as munições. Jogue-as para nós quando pedimos. Munições? Que tipo de munições? Rico, Rússia, vão até o quarto das crianças e coloquem as munições lá. Coloquem também algumas aqui na cozinha. Eu não acho que o Rico Bitty e eles podem mantê-los longe por mais tempo. É entendido. Moças, rapazes, cavaleiros, cuidem de vocês mesmos e boa sorte. Tchau. E boa sorte. Tchau. Garganta profunda. Ele é o Garganta Profunda. Ei, chefe, eu acho que o Sr. Sanches é o Garganta Profunda. Você tem certeza? Não, não. Não estou 100% certo disso. Que se foda, eu estou. Sanches é o Garganta Profunda. Alfredo. Hum? Você disse ao Sr. Sanches quando saímos da escola? É claro. E ele me pediu para que informasse quando estávamos a caminho de casa. Mas você não sabia qual rota íamos tomar. Não, eu não tinha ideia qual era a rota que você tomaria. Você a mudou. Kubit, foco no Sanches e aguarde minhas ordens. O que houve? Alfredo não sabia qual caminho tomaríamos. Só quero ter certeza. Você está bem? Vamos lá. Sou um pouco mais longe, eu prometo. Oh, ei, o que você tem aí? Uma arma? Obviamente, eu sou policial. Não, não, não. Não podemos trazer nenhuma arma. Eles disseram para estarmos desamados. Me dê a arma. Me dê a arma. Eles me avisaram. Não tragam armas. Me dê a arma. Não fique com medo. Nada vai acontecer. Vamos lá. Vamos, me sigam. Nós ficaremos bem. Depressa. Vamos. Aqui. É ele. É ele. Porra, cara. Vamos lá. Vamos lá. Kubit. Kubit. Atire nesse filho da puta. Não posso. Não tenho visão. Ele passou da colina. Ele está muito longe. Sou eu. Sou eu. Eu tenho uma arma. Está tudo bem. Venham aqui. Agora, fiquem aqui. Não se mexam. Eu não vou usá-la. Matem eles. O que ele disse? Não. Não, não, não. Não. Maria. Senhor Sanches. Senhor Sanches, eu lhe imploro. Maria. Eu lhe imploro. Pela sua falecida mãe. Eu lhe imploro. Piedade. Tiros disparados. Tiros disparados. Tiros disparados. Ah! Você tá bem? Sim. Maria! Maria! Maria, não! Parece que temos mais visitantes. Não! Erasmo! Erasmo! Me mata! Me mate! Eu vou achar essa arma, garoto. Ele matou a minha família. Precisamos dele vivo. Se você o matar, não poderemos mais negociar com os bandidos. Atire em mim, Erasmo. Não faça isso. Me mate! Não atire, Erasmo. Olha se ele morrer, todos nós morremos. Você, eu, Elvira e Alfredo. Lembre-se que Alfredo ainda está lá na casa. Se você o matar, você não fará bem a ninguém. Você mata. Em autodefesa. Esse homem está algemado e desarmado. Minha família também estava desarmada. Olha, você tá certo. Eu matei. Eu matei muita gente. Mas acredite em mim. Se eu pudesse voltar atrás, eu nunca teria matado ninguém. Erasmo, quem me dera eu nunca ter pego em uma arma? Olha, talvez seja tarde demais pra mim. Mas não tem que ser tarde demais pra você. Eu sei o que você quer. Você, você quer vingança. Me mata. Mas não importa quantas pessoas morrem ou quantas você mata, você nunca estará satisfeito. E isso nunca poderá trazer sua família de volta. Erasmo. Isso não é como seu videogame, que você pode morrer e morrer e continuar jogando até aprender a vencer. Aqui na vida real, você só tem uma chance. Se não acredita em mim, Erasmo, por que não pergunta a Maria? Ei, Erasmo. Só me mata. Sabe de uma coisa? Não é tarde demais. Atire em mim, Erasmo. Atire! Olá, Erasmo. Meu nome é Kano. Você viu isso? Você vai matar mais bandidos? Tudo tem sido uma mentira. Mas você mata. Mas você mata. Olá, Erasmo. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL